Tá pronta? Tô. O que foi, mamãe? A tempestade. É a mesma de alguns anos. O que é isso? Sabia que essa fita foi gravada no mesmo dia de hoje, só que em 1989? Esse garoto se chamava Nicholas Art. Nosso vizinho matou a mulher. E ele morreu atropelado. Tudo normal nas ruas da parte oriental. Olá. Espera. Se você sair daí, amanhã vai estar morto. Nico, por favor, não vai lá pra fora. O carro vai me atropelar. Você viu a Gloria? Eu sou a mãe dela. Não lembra de mim? Não. Porque invadiu minha casa. É minha. O que disse? Houve uma conexão com uma tempestade. E aí, tudo mudou. Estamos procurando essa mulher. Você está sofrendo de amnésia transitória. Eu só quero saber se a minha filha tá bem. É o tempo que eu tenho pra Jor a minha filha. Olhe o Volta e vai se lembrar. Eu sou a você. Eu sou a sar. Eu sou a sua filha. Eu sou a sua filha tá bem.